Hello English Yourself, direto de New York City. Tô aqui num restaurant, também tem um bar. E eu queria dar uma dica sobre tips, que são as gorjetas. É super importante dar a tip aqui nos Estados Unidos. E os valores variam. Antigamente era normal dar 15%, mas hoje 15% é um valor baixo. O mínimo hoje é 18%. Então se você acha que o serviço foi bom, dê 18%. Se você acha que o serviço foi muito bom, dê 20%. Inclusive, quando você tá em grupos maiores, a partir de 6, 8 pessoas, essa tip já vem inclusa. Então é importante olhar no final da conta e conferir se esse valor já tá lá. Mas não se esqueçam que essa tip faz parte da cultura americana. Então é muito impolite, é muita falta de educação. Você não dar a tip, porque esse é o salário dos servers, garçons, aqui nos Estados Unidos. Então bora fazer bonito, ser bem educado e dar as tips aqui nos Estados Unidos, ok? Inclusive também pra táxis, serviços, não só nos restaurantes. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e marca hashtag Hello Teacher. See you!